A equipe segue treinando na academia, visando a final do Campeonato Paulista contra a equipe do Água Santa. Primeiro jogo vai ser fora de casa, ainda não se sabe se no estádio em Diadema ou se o Água Santa vai mandar o jogo para outro estádio. Mas de toda forma, os Palmeiras seguem treinando, a gente tem imagens do campo aí sendo preparado para o treino que foi fechado. A imprensa não teve acesso hoje, mas tem imagens da galera aí na academia treinando, jogando um basquetinho ali nos arremessos, fazendo aquecimento, fazendo os exercícios, todo o tratamento. A equipe do Palmeiras se preparando, portanto, de olho na final, buscando o bicampeonato paulista. Samuel Sintra? Pois é, e o Água Santa vai tentar fazer história como já fez chegando a essa grande decisão. 7h35. É o caçula do Campeonato Paulista na final, com o melhor time do campeonato até agora.